Fala galera, beleza? Fala rapaziada, beleza? Como é que cês tão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida? É o Corujinha Vogá, movimentando aqui bem as 060, cidade do Goiás, passando aqui pela cidade do Vapó, cidade do meu amigo Jonas tá aí, vou mandar um abraço pra ele aí, pra mãe dele, se eu não me falo a memória, dona Lúcia, né? Um abraço aí. Então é isso aí, meu povo. Tamina ali fazer o resgate ali do meu documento, né? Meu documento, os guarda aqui do Vapó, tomou o da minha 060. E vamos fazer o resgate dele agora, né? Tomaram ali por causa do escapamento direto. Escapamento direto, falar da altura, medir o carro, o carro tá fora do padrão. Permitido pela lei, né? O meu tá no documento, mas mesmo assim, ainda tá fora um pouco. Mas, resumindo, eu tive que resolver só um problema do escapamento. Eu coloquei o original e tirei o escapamento direto. Não vou voltar mais por agora, ficando direto. Não quero mais ter problema, apesar de eu gostar e ser bem bonito, mas... Vou usar uns dias original. Quando eu tô com ele original, eu faço todo o guarda sem ter medo nenhum. Mas quando eu tô com o cano direto, eu sou medroso. Aí ficou assim, me pegaram aqui, na 060. Fui até Rio Verde, descarreguei, soldei o cano. Coloquei o cano original ali. Aí tô voltando agora, de Rio Verde pra Goiânia, vazio. 200km pra poder carregar aqui em Goiânia. E descer pra... o Nordeste. Beleza, meu povo? Vou filmar... ir até ali o posto, né, da polícia. Ver o plantão. Com certeza vai ter alguém lá. Ele disse que se não tivesse... não fosse ele mesmo, ia ter... os companheiros dele ali, de manhã, de tarde, de madrugada, a qualquer horário. Ai, 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 Jesus amado. Olha o Sandro aí, o Sandro. Sandro ali de Rio Verde, meu amigo, é aí. Tá no Ateguinho 2426 aí, no lugar que ele trabalha. Olha, daqui pra Goiânia ainda dá 30km, né, cara? Vai aqui pra Brasília, 237. Aí o Sandro aí, manda um abração aí pra Levi, filho dele aí. Depois eu vou mandar outro abraço pro filho dele, e... com a câmera virada pra mim. Um abração aí, Levizão. Filho do Sandro aí, de Rio Verde. Esse é o Baia de Ouro, no Calamon. E cadê essa cidade que não chega? Estava esclavando a polícia federal, que é depois do Alfonso. Doido pra pegar meu documento novo. Doido, doido, doido. Olha o Sandro aí, no Ategão. Coincidência. A gente saiu até na mesma hora lá de Rio Verde, né? Bora, Pé de Brex. E eu acho que é bem ali já a polícia, né? Acho que a polícia já é bem ali. Já é bem ali, não é bem aqui. Já é bem ali, não é bem aqui. E eu vou parar bem aqui. E eu vou parar bem aqui. Fui lá, o guarda mandou eu ligar o caminhão e dar duas pisadas boas pra ele ouvir o barulho. Como é que tá? Vamos lá, né? E aí, barulhão! Barulhão do meu sonho. Caladinho. Vou voltar lá agora pra pegar meu documento. Tá aí, meu povo. Tá aí a base dos homens. Graças a Deus, consegui pegar meu documento. Deixa eu ligar a luz aqui. Documento na mão, habilitação. Só prender o documento, na verdade, né? Na verdade, eles só prenderam o documento. Eles não prendem mais do que o documento, não. Então, eles... Eles... Vou esperar o Sandro passar aqui na minha frente Então eles só prendem um documento, eles não prendem mais que o documento Não prendem a habitação, não prendem outro tipo de documento Só o documento do carro, o CRV se eu não estou enganando Aí eu passei aqui na base, me pararam, eles pararam da altura do carro Estava irregular, estava mais alto do que eu permitido Pela lei já que o meu está no documento Falaram do meu tempo de descanso, que eu não estava parando as horas certas na lei do descanso Eu estava há muito tempo rodando Falaram do escapamento, que estava livre Aí eles me deram um prazo de 5 dias úteis para me voltar Aí no caso eu fui para Rio Verde, que é 200km daqui Fui para Rio Verde, soldei o escapamento lá, soldei outro negócio na Gavinha E voltei agora, isso foi na segunda, hoje é quinta né Segunda de final de tarde, hoje é quinta-feira já De noite Não, hoje é quarta de noite, não, quinta de noite Voltei na quinta de noite E agora peguei meu documento, tem mãos Me trataram bem agora de noite, o rapaz que me abordou, o senhor que me abordou Também me tratou bem, num momento nenhum ele falou, tirou alguma brincadeira Ou algum do tipo E me tratou super bem, a gente conversou, a gente pediu o carro lá Ajuda ele até a medir lá a altura do carro para ver se estava fora do padrão Olha o Sandro aí, o Sandro e seu ateiro Sandro vai tapotando, viu O que importa é o seu ateiro O que importa é ele Aí é um parceiro, um amigo que já consideram uma liga aí Daqui de Rio Veio, o cara faz gente boa Marcando aí uma conversa boa Com certeza Vamos se ver outras vezes Por coincidência ele estava vindo para Goiânia também hoje Na verdade ele não trabalha como motorista Ele trabalha em outro setor lá da empresa dele E como ele gosta de caminhão, ele sempre faz essas viadinhas Para matar um pouco aí da vontade, do desejo, do caminhão Mas na verdade ele não é motorista do seu dia a dia Ele tem seu outro trabalho Ele pega o caminhão às vezes ali para fazer uma entrega Para matar a vontade Ai 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 Vamos e vamos Estamos quase chegando aqui na Goiânia Já passamos com a bola ali E é isso aí meu povo Agradecer a todos os inscritos A todos que estavam comigo conectados Vamos para frente Agradecer a todos os inscritos